Sexta-feira pela Rádio Clube noventa e oito, você ouve o programa de tudo um pouco, com Matheus Alves. Prepare-se para conhecer a evolução da informação. É a credibilidade do jornalismo da Rádio Clube noventa e oito, um novo jeito de informar, cada vez mais conectado com você. Dinâmico, interativo e multiplataforma. Um espaço onde o público participa e opina. Debate noventa e oito. Estamos apresentando na Rádio Clube noventa e oito, o programa de tudo um pouco, com Matheus Alves. Muito bem, a gente retorna aqui com o Em Pauta, mas antes deixa eu passar uma informação para o ouvinte, uma informação que chegou para a gente agora há pouco, foi postada pela Prefeitura de Patos de Minas, com uma nova remessa, é um informe, esse informe eu vou falar, eu vou ler ele para você aqui, do jeito que a Prefeitura publicou no Instagram, eu vou repassar para você essa informação. Saúde comunica. Com a chegada de nova remessa de testes rápidos para a Covid-19, a Prefeitura de Patos de Minas amplia a testagem para todos os sintomáticos respiratórios, tendo como único critério estar com pelo menos três dias de sintomas. Os testes continuam centralizados no centro de enfrentamento à Covid-19. Posto do Leãozinho, ficou conhecido como Posto Leãozinho, e já estão disponíveis a partir da noite dessa quinta-feira, dia 3 de fevereiro, o local funciona 24 horas todos os dias da semana e está na Rua Dona Luísa, 710, no bairro Lagoa Grande. Professor Braspaulo, agora a gente fala de um assunto curioso, por que eu digo curioso? Na semana passada, eu estava ali próximo àquela agência dos Correios, que fica ali próximo à Praça Central, do Terminal Central dos Coletivos, e uma moça me abordou e falou, posso orar por você? E eu achei aquela atitude muito interessante. E você deixou? Deixei. Ah, parabéns, porque se tivesse deixado, nós ia quebrar o palco. E aí, para a gente que costuma frequentar muita igreja, eu quase repousei no meio da rua. E aí, rapaz, a oração dela foi muito boa, e no fim ela me falou a respeito do projeto. E aí eu achei esse projeto muito interessante, falei, não, esse projeto a gente tem que repercutir no rádio. E agora, a gente repercute aqui no rádio, professor Braspaulo. Então é isso, nós estamos aqui com o Janderson, estamos com a Emily, tem mais uma galerinha ali que quer ficar em office, a gente falar para elas virem para casa, né, cai dura. Mas o mais importante, essa moçada aqui, elas não são tímidas naquilo que é o mais importante. Que é levar paz, que é levar fé, que é levar esperança, que é anunciar o Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso aqui, e peço licença a todos aqueles que não têm alguma fé cristã, mas eu quero falar da importância que é trabalhar o nosso espiritual. Gente, a importância que é ter um coração aberto. A importância que é não se deixar levar por esse mundo, muitas vezes, de trevas, por esse mundo que muitas vezes nos arrasta para os vícios, esse mundo que muitas vezes aponta o dedão na cara da gente, fala assim, você não vale nada, você não tem futuro e tal. E é o oposto. Vem Jesus e nos dá a mão, nos estende a mão. Então, antes de conversar com o Janderson, com a Emily, eu quero dizer que eu tenho um carinho, eu tenho um respeito, eu tenho, assim, uma admiração das pessoas que abraçam a missão de anunciar, porque é uma missão divina. E eu diria que para você que também, às vezes, não acredita, não tem fé, tem mágoas aí de coisas que já aconteceram, inclusive nas igrejas, as mais diversas, tem um grande respeito quando uma pessoa para e pede para rezar por você, ou quando ela está querendo te passar uma palavra de cura, de libertação, de força, porque aquilo ela tem ali como um ato de fé, aquilo é importante para ela. Ela tem ali um mandato, uma missão, e eu creio que isso faz a diferença na vida das pessoas. Então, o Matheus, ele está de parabéns, é importante que nós possamos trazer para as ondas do rádio, para os canais da internet, pessoas que pregam a esperança, pessoas que anunciam que viver é bom, que viver vale a pena. É por aí mesmo, Janderson? Boa noite, bem-vindo. Boa noite. É isso aí mesmo. A gente recebeu esse chamado, essa comissão de Deus, a gente é de João Pinheiro, mas a gente viaja o Brasil inteiro com esse projeto. A gente chega na cidade, vai nas praças, nos mercados e faz isso aí. Pergunta se a gente pode orar pelas pessoas, que nesse mundo de hoje em dia, as coisas estão ficando cada dia mais complicadas. Então, a gente tem esse projeto aí, já tiramos a nossa vida para fazer justamente isso aí. E deixa eu te contar, na hora que você pergunta, assim, posso orar por você? Você só ora se for um irmão crente, ou um irmão que já está convertido, ou você ora para qualquer pessoa? Não, a gente ora para qualquer pessoa. Tanto é que o nome do projeto é Projeto Vida para Todos. Independente se a pessoa, se ela está precisando de uma oração, a gente ora para ela. Então, a gente já tirou isso aí como missão de vida. Esse projeto, ele existe há quanto tempo? Esse projeto, Vida para Todos, já tem na faixa de uns cinco anos. Olha que legal. Então, na verdade, você parece ser um cara jovem, mas, então, antes da pandemia, você já estava nessa missão? Isso. Eu, antes, eu tinha um trabalho secular. Eu era operador de máquina pesada. Entendi. Aí, só que desde 2015, que o senhor está me chamando para vir para entregar a minha vida completamente para ele. Deixou tudo e caiu de cabeça? Isso. Foi no finalzinho de 2019, foi uns três meses antes de começar essa crise de Covid, eu já tinha consagrado a minha vida para fazer justamente esse projeto. Que bacana. Às vezes, eu uso um termo que não é o ideal, eu falo pós-pandemia. A pandemia não acabou. Mas, vamos dizer, no pós-abertura, depois que as pessoas ficaram tanto tempo em casa, que tantas coisas ficaram restritas, você percebe, o Janderson, e depois você também vai responder isso, Emílio, as pessoas estão mais com medo, receosas, elas estão mais carentes, ou elas estão tal qual estavam antes da pandemia? Qual que é a sua percepção hoje, quando você pede alguém, ou posso rezar por você, posso orar por você? O seguinte, quando começou a pandemia, o forte mesmo, a gente ficou um mês em casa parado, quando fechou tudo. Aí, depois, a gente viu que era necessário ir para a rua e começamos. Então, no comecinho, quando começou a abrir as coisas, as pessoas estavam mais quebrantadas. Mas só que com o passar do tempo, parece que vai tornando normal, entende? Entendo. Então, as pessoas estavam bem mais quebrantadas de coração. Hoje em dia, está voltando ao normal, ao que era, entendeu? Perfeitamente, te entendo perfeitamente. Emílio, qual que é a sua percepção? Você parece ser muito jovem, né? E não precisa falar a sua idade, mas uma pessoa tão jovem, já na missão, se colocando para orar para os outros. Como que foi esse chamado? Opa, pode falar. Foi ela que me abordou na rua. Ah, muito bem. Como que foi esse chamado? Mas, antes disso, como é que as pessoas estão recebendo esse pedido na hora que você se oferece? Tem gente que fica brava, sai daqui, não sei o quê. Como é que é? Como é que é essa experiência? Assim, na rua, a gente fala de todos os tipos de pessoa, né? Então, tem tanto aqueles que nos recebem bem, né? Aqueles de coração aberto. Mas também tem aquelas pessoas que não querem, né? E, realmente, tem muita gente que briga com a gente, que nos xinga, que fala coisa que, às vezes, não tinha necessidade, que machuca, né? Mas, quando a gente se dispõe para servir o Senhor, acontece, né? Porque o próprio Jesus passou por isso e é que eu não vou passar também, né? Então, a gente aprende a lidar com as situações. Tem três anos que eu estou criando essa missão, né? Então, cria uma certa resiliência, cria uma casca, né? Então, mesmo que as pessoas sejam cruéis, às vezes, com as palavras, a gente já é acostumado, né? Porque, afinal de contas, eu estou ali para isso, né? Ela querendo sim ou não, minha missão é essa, então, meu papel, que é de oferecer oração, a gente faz. Que é, eu posso orar por você, né? Realmente, tem gente com o coração aberto, gente quebrantado, que nem o Jean Anderson falou, né? No começo da pandemia, elas tinham o coração mais aberto, todo mundo com medo, né? Hoje, ainda tem aquelas pessoas assim, né? E quem for para ser naquele dia, independente da situação, independente do lugar, ela vai receber aquela oração. Então, isso aí. Muito bacana. Me fala o seguinte, para além da missão, você tinha uma profissão antes, o que você fazia antes de estar nessa missão de orar pelas pessoas? Então, eu estava na escola. É mesmo? Sim, eu finalizei a escola em 2018. Tipo, encerrou o terceiro ano? Encerrei o terceiro ano. Ensino médio? Foi. Desde 26 de abril de 2019 que eu estou na missão, que eu faço isso. Então, já vai para três anos, né? Dentro da sua congregação, vocês chamam a si mesmos de missionários ou tem algum outro nome? Não, nós somos coportores. Ah, você vai repetir que eu não entendi. Coportores. Coportores? Coportores dinâmicos. Olha só, coportores dinâmicos. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Me fala um pouquinho, você sabe o que significa ou não? Como é que é? Eu não sei, mas eu estou um pouco nervosa. Então, deixa o Janus. Vamos lá, Janus. Alguém vai ter que me contar. Nós vamos pesquisar no Google, viu, Matheus? Porque eu tenho que sair daqui querendo saber que palavra que é essa. Repete de novo. Vocês são? Coportores. Coportores. Olha só, explica para nós. É uma palavra que vem do francês que significa o quê? Aquele que porta a bolsa no pescoço. Ah, tá. Porque antigamente as pessoas, elas não tinham como, não tinham acesso à palavra. Certo. Aí, lá na Europa surgiu um grupo chamado Osvaldenses. Depois, se vocês quiserem pesquisar, aí eles faziam o quê? Eles pegavam, eles transcreveram, eles pagaram para transcrever parte da Bíblia e eles iam visitar. As pessoas, eles eram vendedores e levavam essa parte da palavra numa bolsa, no pescoço. Então, quando eles conversavam com a pessoa, que a pessoa dava uma abertura, eles passavam a parte da palavra escrita para essas pessoas. É o que a gente faz hoje. Entendi. A gente faz coportagem. É como se fosse um fragmento da palavra de Deus para aquela pessoa naquela época. E hoje vocês partilham, vamos dizer assim, uma parte dessa palavra de Deus para as pessoas no cotidiano. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bacana. Quando vocês estão nesse processo, nessa missão, as pessoas, algumas, né, claro, elas chegam a se abrir com vocês, para além da oração, elas falam, olha, tem essa situação, pelo amor de Deus, me ajuda em oração. E, claro, quem está nessa missão da oração e a pessoa que aceita, dificilmente ela não pede para que a gente continue orando por ela. Isso é um comportamento muito comum. E, andando no meio do povo, da população, de tantas comunidades, de tantas realidades de Brasil, o que mais está doendo no coração do povo? O que você percebe? Fala para a gente. Hoje, atualmente, é a questão da ansiedade. Sabe? Olha só. Muitas pessoas... Ansiedade, Matheus. Ansiedade. Nem fala. Eu tomo remédio para controlar isso. Depois do programa, você pode continuar orando por ele, viu? Vamos lá. Amém. Amém. Muitas pessoas vivem ansiosas, estressadas, deprimidas, abatidas, sabe? A gente recebe muito pedido em cima disso aí. Inclusive, a gente tem até um livro chamado Ansiedade e Perdão. É nessa linha. A gente também tem muitos testemunhos, igual a gente estava, mês passado, a gente estava em Goiânia. Aí, a Emily estava trabalhando num posto e em cima tinha um viaduto. Aí, eu prefiro que ela conte de um rapaz que ela abordou ele e ele ia pular de lá. Olha só. Conta para nós, Emily. Como é que foi isso? Bom, a gente aborda as pessoas em todo lugar, né? Claro. Na rua, posto, shopping, mercado. Onde a gente é bem-vindo, também hoje não é. De vez em quando dá um corre, né? Porque nós sabemos que há pessoas que têm... Gente, é verdade. Há pessoas que se ficam incomodadas com os cristãos quando eles se propõem a oração. Isso mesmo, é verdade. Eu já tive a oportunidade de participar de missões. Até hoje, eu ainda tenho a oportunidade de participar de algumas. E muitas casas, elas não abrem de jeito nenhum a porta. E, em geral, não é uma regra. Quanto maior a casa, menor a acolhida. E o oposto é muito verdadeiro. Eu já tive a oportunidade de ser acolhido em casas tão simples, de pessoas tão humildes, inclusive de pessoas que não eram da minha religião. Sempre fui católica. Mas que, uma vez, foi uma experiência fantástica. A gente chegou lá, era a casa do pastor e estava a filha. E, na hora da gente fazer o momento de oração, a gente fez um grande louvor juntos. Louvando e bem-dizendo a Deus, que era o Criador de tudo. Então, assim, é muito bom. Aquele que tem a experiência da missão, a gente toma uns corre de vez em quando. Mas, é muito bom. É muito... Sei lá, o coração da gente fica diferente. É gratificante, né? É gratificante. Obrigado. É isso. Mas conta essa história pra nós. Eu tinha recebido muito não. Mas eu não tinha desanimado, né? Aí eu abordei ele. Falei, normal, posso orar por você. Logo eu percebi pelos olhos que ele estava desanimado, né? Aí ele falou comigo que eu tinha sido uma resposta de Deus pra ele. Porque a gente estava em cima de um viaduto. Aí tem a passagem das pessoas do pedestre, né? Ele falou comigo que quando ele estava indo, ele olhou lá embaixo e pensou antes de jogar. E que, na volta, a decisão dele era de se jogar lá embaixo. E como tinha bastante passagem de carro, se ele não morresse na queda, era atropelado. E eu falei pra ele, porque não, que ele não devia fazer isso, que não era pra ele existir. Que eu ia orar pra ele. Aí, naquele momento, eu já orei pra ele. E eu percebi que ele queria chorar naquele momento. Nós também temos livros. Que, como o Janderson falou, né? O nosso trabalho é levar a palavra. E a gente tem um livro que chama A Nossa Esperança Não Se Limita a Essa Vida. Aí eu coloquei esse livro na mão dele, sabe? Daí esse livro pra ele. E, nisso, eu vi a alegria nascer no olho dele de novo, sabe? Eu percebi ali que o Senhor entrou nele naquele momento. E que ele pôde realmente tocar nessa esperança. Que a gente tá nas ruas pra levar isso pras pessoas, né? Pra levar esse amor. Leve-as a tocar novamente em Deus, né? Que, às vezes, a gente se sente só, né? A gente se sente distante, né? Mas o Senhor tá ali pra nós, a todo e qualquer momento, né? Então, se a gente puder levar esse amor às pessoas, né? Se a gente puder levar essa palavra, porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, né? E chegou pelo conhecimento da verdade. Então, a gente sai também com esse coração. De realmente ajudar, cuidar e salvar as pessoas. Você fez uma pergunta pro Janderson sobre se as pessoas, elas tinham interesse em receber mais alguma coisa. A gente também tem uma rede chamada Rede de Cuidado. Que ela funciona o seguinte, a gente pega o número de telefone da pessoa e alguém continua ligando pra ela, sabe? Liga pra ela e continua orando com ela, manda mensagem no WhatsApp, dá uma palavra. O nosso intuito, né? É realmente levar essas pessoas, gente. Levar essa palavra pro meio da literatura, pro meio da oração. Ser uma candeia, né? Em lugar tenebroso, né? Uma pequena... Nem que seja uma vela ali, uma luz, né? Eu quero deixar aqui, né? Quando você fala de tudo isso, passa um filme na minha cabeça. Eu não sei se o Matheus se lembra, a renovação carismática católica aqui de Patos, há um tempo, né? Já faz muito tempo. Ela tinha um serviço que era fantástico, que chamava SOS Oração. Ah, já ouvi falar. O SOS Oração era algo assim... Era fantástico. Até hoje, meu coração dói quando eu penso que ele foi encerrado, esse serviço. Não vou entrar em detalhes, porque envolve nomes que não podem ser citados. Mas, assim, foi um dos períodos em que mais esse grupo de pessoas, todos ali a serviço, doando, em missão, eles fizeram grandes coisas, porque eles ajudaram tantas pessoas. Quantas vezes que... E lembro até hoje, era 38210500. SOS Oração. Você ligava e aí você passava para uma determinada pessoa e essa pessoa fazia uma oração naquilo que você queria. Se a pessoa podia falar o que era ou, às vezes, não precisava falar o que era. E, às vezes, a pessoa depois, ela ia lá, porque tinha as pessoas também que rezavam no local, rezavam ali naquele local para a pessoa. e era, assim, uma grande oportunidade de acolhimento, que é uma coisa que eu gostaria que nós tivéssemos mais... E aí eu vou falar, eu sou católico e posso dizer, eu queria que a nossa igreja pudesse ser muito mais acolhedora do que é. Amo a minha igreja. Mas era, assim, um espaço fantástico esse do SOS Oração. E eu vou ser sincero. Nunca um católico me abordou para orar por mim, a não ser num templo, em um local específico, como ela me abordou. E aí, eu, de forma particular, eu tenho uma sensação, seja no momento de oração, seja no grupo de oração, eu dou um frio na barriga, mas uma cosca na barriga muito grande. E aí, esse momento, eu sei, eu, Matheus, tenho certeza absoluta que naquele momento ali, eu já participei de muitos encontros, meu irmão, ele é diácono na Assembleia de Deus em patrocínio. E, nossa, é impressionante. Eu sinto, quando o Espírito Santo está naquele momento, é usar a pessoa para fazer oração. E a oração vai mesmo, por isso que eu brinquei, e no meio católico, a gente fala repouso no Espírito Santo. Eu até perguntei a ela, e aí eu descobri, eu percebi como que é interessante. No meio católico, chama carismáticos. E no meio evangélico, são os pentecostais, não é isso? Sim, pentecostais. E aí, tem um termo específico também, ela pode até comentar com a gente. Eu achei muito interessante, porque ela rezava, ela olhava por mim, nossa senhora, mas aquela, foi um momento extraordinário. E se isso aconteceu comigo, e eu acho que com outras pessoas também aconteceria, esse testemunho que ela contou, a respeito do veaduto, e da pessoa que estava para pular do veaduto, olha para você ver como é Deus. Sim. Como Deus faz as coisas. Isso é impressionante. Olha, e assim, algo que eu acho muito forte, muito importante, é aquele que leva a palavra, ele deve ser respeitado, deve ser valorizado, embora a gente saiba que não são todos, e que assim, aonde existe liderança de qualquer setor, também nas igrejas, tem aqueles que infelizmente, entram em caminhos que não são os corretos. Mas assim, não julguem, por aqueles que erraram, por aqueles que falharam, padres, pastores, pastoras, ministras, anciãos, anciãs e etc, daqueles que estão na missão, de uma forma, pobre, dependente, totalmente na graça, e que acreditam, que aquilo que eles estão fazendo, é a razão de ser da vida deles. É o que eu chamo de vida com propósito. Toda vida que não tem um propósito, ela deixa um amargo na boca, mesmo com o prato cheio, mesmo com o suco doce, mesmo com aquela bebida gelada. Quando uma vida não tem propósito, parece que as coisas não se acertam. Sabe, quando a vida não tem propósito, por mais que você tenha, o sentimento de vazio ainda continua imenso. Porque os sorrisos mais largos, por incrível que pareça, ele acaba chegando de pessoas que muitas vezes mal têm um café para te oferecer. Ah, Brás, você está fazendo um grande elogio à pobreza. Não, o que eu estou dizendo é que as pessoas que conseguem ter esse caminho, esse trilhar de Deus, eles conseguem ser tão gratos que eles conseguem mirar para além de muitas coisas que para nós são questões materiais. E essas pessoas, elas de fato merecem nosso carinho, nosso respeito. E sempre que eu encontro uma delas, eu falo, por favor, reze por mim, ore por mim, porque eu tenho certeza que o senhor, o senhor, Deus acolhe a oração de vocês, porque é uma vida tão simples e tão santa e tão cheia da presença de Deus que aquilo transborda. Porque é muitas vezes, então, é o que eu chamo, Matheus, de santos anônimos. Pessoas que não estão na internet, que não têm rede social, mas que estão na missão, que estão atuando, que estão fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Agora eu vou voltar aqui para o Janderson. A gente já vai caminhando, mais ou menos, para o final, a não ser que a gente tenha participação, comentário e etc. Ah, e eu ainda tenho que perguntar isso, que é o seguinte, as pessoas que estão nos ouvindo, vocês ainda vão permanecer em Patos por mais um tempo, estão saindo daqui para o rodoviário e vão embora. E caso queiram receber essa oração de vocês, normalmente, vamos dizer o seguinte, amanhã, parte da manhã e parte da tarde, quem quiser receber essa oração de vocês, eles vão estar onde, deverão estar onde? Eles vão estar no centro, vão estar perto do correio, como foi o caso do Matheus? Ou não, vocês simplesmente saem para alguma área da cidade e não tem necessariamente um roteiro pré-determinado? Geralmente, a gente fica ali do correio até aquela esquina da Majogote que tem uma lotérica. Ah, perfeito. A gente fica nessa rua ali, é onde que tem mais movimento, né? Então, a gente fica... Galera, então é o seguinte, é da antiga Rua da Fome, ali antigamente onde tinha um posto e agora tem uma construção lá, na esquina tem o correio, até chegar ali na lotérica onde é o ponto de táxi, aonde tem a Majogote, colegário Maciel. Então, eles vão estar identificados com uma camiseta muito bonita que está assim, conectadas com Deus. Posso orar por você? Né? Eu acho que isso é um verde, mas eu não entendo muito de cor. É verde, gente? É verde. É um verde musgo, no meu tempo. Eu descobri que até letra eu desaprendi, cor eu desaprendi, Matheus. É, porque quando eu era moleque eu estudei, as cores eram umas, aí depois eles mudaram o nome das coisas, eu descobri que nem cor eu sei mais. Você tem que entender... Eu tô te ouvindo, peraí. Ah tá, agora eu tô te ouvindo. Você tem que entender de barranco, de árvore, de terra, de cor, você deixa pro professor de arte. É. Porque eu vou te contar, cor comigo é difícil, viu rapaz? Tô brincando, tô brincando. Não, mas é sério. Você sabe quem que define cor lá em casa? Meu menino. Ah é? O de 18? Não, o menorzinho. Falei, filho, que cor que é essa aqui? Porque ele tá mais antenado, ele tá mais recente na escola e ele tá no terceiro ano. Nossa, brinqueira ele te ensina até a fazer as hashtags. É, desse jeito. Aí eu falo, filho, que cor que é essa aqui, afinal de contas? É violeta, lilás, roxo, que pra mim é uma coisa só, mas agora tem até cor, tom de pele, tom isso, tom aquilo. Falei, não, eu tô muito cringe, Matheus. Cringe, foi ótimo. É, tô vintage, como disseram alguns. Mas brincadeira à parte, é, e esse material que vocês carregam, é ele que mantém vocês na missão, quanto que custa, se alguém quiser fazer uma doação também vocês aceitam, porque eu sei que a missão, por mais que o coração se entregue, ninguém vive de vento, você tem que estar hospedado, ou na casa do pastor, ou num hotel, você tem que estar num ambiente minimamente segurado, pra passar a noite, né, como é que essa organização, e como é que as pessoas que quiserem, pode tanto adquirir os livros, ou ajudar na missão de vocês, ou realmente não precisa? Não, precisa sim, a gente trabalha com, é, um kit que vem dois livros, é, vinte e cinco reais, pra ajudar a gente a manter as missões, ajudar a gente a continuar fazendo essa obra. Perfeito. Igual, eu te falei, antes eu era operador de máquina, então, todo, é, quinto dia útil, eu tinha um salário, hoje, eu vivo, pelo que o senhor me dá. É, viver da providência. Isso, e é um dia após o outro, é, tipo assim, não tem como eu falar assim, não, eu vou programar que esse mês vai entrar tanto, não, não sei, é o senhor que vai suprir, e, no fim do mês, todas as contas estão pagas, e, a gente está fazendo as viagens, igual te falei, a gente viaja o Brasil inteiro, mês passado, a gente estava em Goiânia, esse mês a gente vai ficar aqui em partes até o meio da semana, já respondendo a pergunta que eu tinha perguntado antes, até no meio da semana que vem, depois a gente volta para casa, e provável que a gente vai para o estado de São Paulo, para continuar fazendo esse projeto. E se alguém quiser fazer alguma doação, a gente aceita também, a gente tem um, um Pix, que depois eu posso passar, e, é isso, a gente vive pela fé. É isso aí, gente, é uma entrega total, né? Emily, você está aí balançando as mãozinhas, o que você quer complementar? Eu já senti, ela mexeu as mãozinhas, falou, essa menina quer falar, fala aí. Uai, eu não tinha nada a falar não, mas... Fala aí. É, quem quiser receber uma oração, vai ser um prazer estar orando pelas pessoas, né? A gente não tem, o Jean falou que a gente fica naquela rua do Correia até a Lotérica, né? Não é bem um ponto específico, né? Que a gente também anda bastante, tipo, muito. Sim, então a gente também fica, sucessivamente no supermercado, como eu havia falado antes, né? Então, se a pessoa não encontrar, a gente não entra, encontra no mercado à noite, né? Força de gasolina também, é... E que a gente tenha um coração aberto, pra orar pra todas as pessoas, né? Às vezes eles ficam meio... Como é que fala? Ressabiado. Ressabiado, sim. Mineramente falando, ressabiado. né? Que tem tanto trem esquisito por aí, né? Sim, verdade. Então, é tudo em nome do Senhor Jesus, né? Para a glória e honra do nome dele, né? Para agradecer ninguém, nem agradecer nenhum homem, nenhuma igreja, né? Tudo é para o nome do Senhor Jesus. Isso aí. Muito bacana. Matheus, tem algum comentário seu, algum recado? Fica à vontade. É. Porque também a gente não quer também depois tomar a multa aí da voz do Brasil. Com certeza, do presidente da república. Ó, eu quero agradecer muito a participação, a disponibilidade. Eu achei incrível o projeto, eu fiquei assim, maravilhado, de verdade. Me encantou muito. E eu disse, não, eu tenho que levar isso no meu programa e a gente tem que contar isso para as pessoas, porque eu fiquei muito chateado. E aí, eu confesso que antigamente quando eu era mais frequente à igreja, participava mais frequentemente dos movimentos, aquela casquinha que ela falou, eu considero que eu tinha ela. Eu acho que eu, Matheus Alves hoje, ah, você topa? Eu topo rezar. Mas se a pessoa negasse, eu vou confessar. Eu ficaria meio magoado. Porque enquanto ela rezava por mim, eu vi que, aí elas abordaram uma senhora, falaram, não, 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 eu não estou com tempo, não. Desse jeito, eu falei assim, nossa, tadinho, se você tropeçar e cair, Nossa senhora, que que está doido. Meu Deus do céu. Eu, vou ser sincero, antigamente eu tinha essa casquinha, hoje em dia não mais, mas que Deus os abençoe, os fortaleça e continue firmes. E olha de onde eles vêm. João Pinheiro, a mais de 200 quilômetros de Patos. 150. 150 quilômetros de Patos, ou seja, noroeste do estado. Eles caminharam bem para trazer oração aqui, para o menino que mora ali no Ipanema. Se bem que minha mãe mora lá em Pirapó, é próximo a João Pinheiro. Mas, de qualquer forma, eu achei isso incrível. Estou muito grato de tê-los recebido no meu programa. e obrigado, Bras Paulo, por ter conduzido essa entrevista. E que o projeto, a missão de vocês, possam crescer e expandir pelo Brasil afora e derrubar muitas barreiras de vários corações que ainda estão precisando de oração e que vocês possam continuar orando por muitas pessoas. Amém. Gente, obrigado. Foi muito bom receber vocês. Receber vocês foi algo assim. Enche o coração, enche a nossa alma e que essa força de Deus, do Espírito Santo, continue ungindo vocês, continue planificando vocês e que vocês perseverem nessa graça que Deus derramou na vida de vocês. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Esse mundo parece que é grande, mas é pequeno. A gente ainda se encontra por aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados. Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol Que brilha a noite Como Pontes sobre as águas Como abrigo No deserto Como Flecha que acerta O alvo Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Usa-me, Senhor E me conhece Quebranta Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me Conforme a Tua palavra E enche-me Até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me